Ah, tem que fazer o tutorial aqui? Não, precisa não. Se você quiser, cara. Precisa não. Não sei o que já, mas calma, deixa eu sair, então. Pega o multijogador logo, pô. Ele organiza aí pra nós. A gente vai aprender junto com o multijogador. O tutorial ele começa o jogo, pô, da ilha, igual o multijogador, pô. E bota apenas convidados, mano, porque o pessoal entra mesmo. Pô, espera o jogo aqui carregar, vamos lá. E o próximo default, vai ser quando? Pô. Jogar um dois. Se bem que a gente ia chegar lá sem arma nenhuma, ia ter gastado as bombas tudo. Ah, beleza, vamos lá. Então, o multijogador, é isso? Isso. Organizar jogo. Olha. O tutorial contém uma grande parte do modo história. É necessário concluir o tutorial pra hospedar um jogo no modo história. Caralho, é preciso concluir o tutorial. É, mano. Você não vai fazer o tutorial, então, não é? Você já fez, Nisho? Eu já. Que merda. Quando eu entendi o jogo pra ver como que era o jogo, eu fiz tutorial. Fazer isso aqui também. Não dava pra pular não, né? Ah, mas eu faço tutorial de novo aí junto com vocês, só pra... Olha, vou começar aqui também. É que o jogo começa com a gente procurando a esposa, né? Não tô incrível. Mostra você com ela ainda. Aqui é um. Mano. Pra ser sincero, eu acho que ela deveria ter... Ah, eu tô aqui. Ei! Eu fiz isso! Ela tava querendo. É? Tudo bem? Não, já vai os dois sozinhos com o meio do mato. Ah, você não sabe que você tem o chão de 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 chão. Ah, tá. Você pode chegar. Só vá em frente. Uh-huh. Eu preciso encontrar algo. Ah, no meu baguco. Ah, o que exatamente? A chão já deve estar no campo. Você saberá quando o tempo vem. Patiça. Muito bem. Você pode chegar, eu acho. Patiça. A peste leva através do canho. Uh-huh. Eu sei. Ok. Vamos lá, sem mover. Como que eu drogo a pedra? Vem aqui. Oh, uh, have you tied down the boat? Si. Jake, um... I know this might sound stupid under the circumstances, um, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Javahuaqa village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm, good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Ok, I found the tent. Is everything alright? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. E, dia 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement. But, maybe you should, maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to be alone. You know, I have to do this. It's the only way to make room talk. Oh, don't worry. It'll be alright. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Hunt, get the camphor started, please. And if you're trying to open the door, it's going to open the door. It's going to see. It's going to see. Oh, Capibara, Anta, Tarturbo. Okay. Interesting. Cardinal. Mais anotações, é o filme mais imortal do planeta. A trilha é perdida, mas é uma rotina para eles. Tem que fazer uma fogueira aqui, tem que fazer uma pequena fogueira. Confeccionado. Entendi como faz ela. Clica nela. Clica na imagem da fogueira. Aperta C, vai no caderno e lá tem a fogueira. Já está sendo para encontrar galho. Tem um facão aí, quebra o galho. Tem umas árvores aí. O facão está na base? Tem um monte de facão, tem uns três sacos espalhados aqui. Tem um no tronco, tem outro dentro. Na caixa aqui perto da entrada da barraca. Tem uma barraca. Ah, isso que eu faço pra fazer O cara é grande Nunca vejo quantos que eu peguei Vou sujar o seco agora As árvores caem em um rio esquisito As árvorezinhas pequenas Cai o galho grande, a gente bate e ele vira um galho normal As árvorezinhas pequenas As árvorezinhas pequenas Mia, você pode me trazer um galho? Um, lembra quando eu disse Que nós parecem que estávamos perdendo algum equipamento? Não me diga Sim, nós não temos fogo Ah, não tem uma única luz E nem uma boxe de match Ah, nós pedimos ambos Você chequeou em todos os lugares? Eu fiz Você precisa fazer isso de uma forma antiga Bem, não é o melhor começo da Expedição Tá Coloca a perfeição Broca manual Ah, o que? Galho Tava de feio Se tivesse Não está conseguindo só falar Eu estou conseguindo É, botar o galho pequeno Galho médio e um galho pequeno Gravela também Vai ter que ir E aí É, como que eu uso o item? Você vai na mochila Ela tem um ícone de fogo lá em cima Você clica e vai estar lá no cantinho da mochila Vai lá direito do mouse E usar Não tem um jeito melhor não Ah, não sei se tiver Coloca um galho e um galho pequeno Aí confecciona Isso Mãe É o que? A câmera ali Mia O fogo está cair Me dá um minuto Ai, não quero ver não Nossa Não tem um minuto Não Como você faz? O que? Você parece tão calma Eu estou calma Eu não sei como explicar Mas Apenas que Apenas que Apenas que Apenas que Apenas que Lá direito Faz uma diferença Ah, não é? O que? Coloca Mia, entrei o aluno Não teria um em extraordinário Não poderia se mudar Não devo se Você pode ter tempo para revertir a toda a coisa. E? Eu amo você também. Mas, eu estou um pouco preocupado com você conhecendo o Abawaka. Tudo vai ser bem. Eu preciso ir em casa. Nós já concordamos que é a única maneira. Além disso, eles não parecem que você gostam. Eles não parecem que gostam de outros. Eles não parecem que gostam de outros. Eles shotam arros em um milho mesmo. É difícil de afirmar eles. Desde que você publicou seu livro, eles foram sob o sujeito. Por mídia, cientistas, médicos... A Alianza Mundial estabeleceu um campo médicos. E provavelmente fez pesquisa, violando as tabusas. Mas eu vou convidar eles. Eu tenho que. Mas eu não estou. Então, eu fui gravando o rádio. Eu quero ver. Eu quero ver o rádio quando eu fos. Eu não estou. Eu estou. Eu tô no rádio quando você me acorda. Olá, Mia? Ei, Slipiho. Você finalmente está? Você já deixou? Por que você não me acordou? Você sabe que eu odeio desculpas. Bem, eu esperava que nós tivéssemos juntos. Você me surpreendeu. É tudo isso. Acontece. Você pensou que eu esqueci o seu dia de bairro, não é? Bem, eu não. Um presente na mesa. Ah não, uau. Eu vou te ver se você não está perdendo nenhum. Nós estivemos aqui apenas alguns dias. Mas o estresse pode te preocupar. Diga-me sobre isso. Perter eco é verificar o estado das suas necessidades básicas. O smartwatch. Seria algo nutritivo, não é? Tô com fome, isso. Barrinho de cereal, né? Eu vou ter que abrir o inventário para comer barrinho de cereal me incomoda um pouco. Eu vou ter que clicar dois botões diferentes para comer também. Bem, restado e bem comido. Perfeito. E mantém-o assim. Nós precisamos de aquele cérebro de sua trabalhando na performance peak. Eu vou tentar cuidar-o. Você encontrou-o ainda? Sim. E, como esperado, eles não querem falar. Eles comportam como se eu não estou aqui. Mas eles não levam-o para você. Isso é um bom signo. Você precisa de convencer-o que você é um deles. Sim, concordo. Isso parece ser o certo curso de acção. Eu vou dormir na borda da cidade e só comer o que eu posso encontrar. Só... Cuidado. Por favor. Eu vou. Mas... Se eu viver como eles... Nós não podemos conversar tão frequentemente. Você está certo. Eles são desigados de tecnologia. Se algo que acontece, eu vou deixar a cidade e te enviar na radio. Você tem que vergonha com a cidade. Você está a cidade. Eu peço. Para as notícias. Também. Sabia. Vamos ao desafio. Para as notícias. Você perdeu uma nova rainha. Você perdeu um vez... Você perdeu um vez... Você perdeu um vez... Não é.. Você perdeu um vez... Você perdeu um vez... Você faz uma vez... Pé de tabaco eu tenho que comprar. Pé de tabaco são boas para tirar mordidos com veneno. Vê se a planta é na parte norte do acampamento. Exagerado. Como que eu abro os smartwatches mesmo? S. F? É. Podia ter uma bússia nisso aqui também. Para onde é norte? Tem uma bússia. A geral é o scroll do mouse. Ah, uau. Observar o corpo. Vou ver o rasgado que tem. Agora eu meti a perna. Porra que eu até consegui cair, infelizmente. Um pouco mentiroso. Nossa, que gostoso. Vou botar censura esse negócio aqui. Jasmio, você está bem? Não estou seguro. Espere. Eu vou sair um pouco até que eles não te ouvirem. Deixe-me saber uma vez que você tenha se testado. Deixe-me saber. Pô, isso aqui não é 10 metros nem ferrando, amigo. Né? Oi? Não, ele fala que cai uns uns 10 metros. É, pô, 10 metros, tá maluco. Tem tipo o dobro da... Tem uns 3 metros isso aí. Não, 3 também não é. Tem uns 6. É, por aí. Mas ele não caiu disso tudo, não. É, entendeu? Tá, tratamento conhecido. Melhor fonte de gordura e castanho. Melhor fonte de carboidrato e fruto. Melhor fonte de proteína e carne. Tem que beber água. Sanidade. Tratamentos conhecidos. Arranhar um abrasão. Curativo. Tem que ter morto. Tem que ter morto. Meu Deus. Ah, isso é definitivamente não bom. É, é, está bem. Não é nada, não é aquilo que tem. Eu estou a ver isso em um quadradinhozinho. No jungle, todos os quadradinhos podem ser perigosos. Você precisa pachar tudo. Você lembra como fazer isso? Eu não posso dizer que eu me lembro. Veja para Molineria. Ela tem longas letras sem marcas. E está envolvido por flores gelo. Ok, eu vou procurar. Você deveria ter no seu notepad. Fala-me quando você tem tratado sua perda. Fala-se. Pronto agora. Como que eu... Aqui. Beleza. Do lado de onde caí, Michel. Sério? Deixa eu ver isso não. Não parei não. Agora tem que criar. Um pouco complexos daqui. Enfaixa seu ferimento. Como que eu enfaixo no ferimento? Você fez a bandeja? Fez. Se você inspecionar seu corpo, vai aumentar a ferida. Abra a inspeção. Você arrasta a bandeja e vai aumentar a ferida. Abra a inspeção. Não há muito. Boa. Espero que ele vai curar rápido. Então, como você está fazendo? Eu vou iniciar em alguns dias. Eu sou optimista. Eu espero que seja tratado como um deles. Depois disso. E eu deveria poder fazer algumas perguntas. Não há Acredito... Porque eles estão sem reaf أighurs? Eu acho que muitos volumes foram divor joui até quando eu cafes Chair. O parceiro quer convertir Conv wyposa, de acordo com uma matemática do Mundo para o complejo deserto. Mas alguns dos adores foram imensurados ao matar. E agora, Tjabapuaca, basicamente, tem duas facções. É campeão de gardeira, Mia. Pode quebrar a folha de molho nele, já dá, já viste o inquietário? Já. Jake, eu preciso você aqui. Jake, por favor, por favor, me responde. Mia? O que aconteceu? Mia, fale comigo! Mia! O que o diabo está acontecendo lá? É só três, só três. Essa mulher é meio doida da cabeça, eu acho. Meio? Primeiro ela fica no desespero, o cara vai correndo para ajudar ela. Se foge toda, agora parece que tá normal. Fodeu todo mesmo. Olá? Jake, o que o diabo está acontecendo lá? Oh, por favor, fale comigo, Jake! Por que eu não posso responder isso? Eu vou só guardar você já, vamos lá. Eu acho que o diabo está acabando e eles pararam de falar. Ah, voltei por... a tela de... a tela inicial. Tô criando aqui. E acabaram aí? E acabaram aí? Eu sim. Cadê o doce? Acabando aí já, Lucas? Ah, encontre Mia. Ah, é só aquele sininhozinho. Ah, vai ficar se fudendo. É só pular aqui? É só sair da barraca. Não, o vídeo? É só pular o vídeo. Pode pular se quiser. Se quiser ver. Queria quem... Queria só convidar vocês? Como faz? Deixa eu ver... É, você vai ter que convidar. Se você botou só convidados... Convidei. Aham, convidei, convidei. Onde que é que a tela está preta? Alô? 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 Alô, ela ficou preta também. Eu tive um acidente. Eu não sei o que aconteceu. Por favor. Me ajuda? Pronto. F***. E se adentrou? Caderno, nossa senhora, a quantidade de coisa que tem no caderno agora. Estou travou. Estou aqui, cara. O que é isso? Agora sim acabou, tutorial. Tem um vídeo ainda. Estou entrando. Isso, ganhei um monte de conquista. Eu ganhei um monte de conquista logo de Fizito. Sou caro. Vocês não ganham também não, Michel? Eu já ganhei, mano. Eu ganhei isso aqui já. Ah, é, mas... Fizito, tipo, umas conquistas que eu claramente não fiz. E poucas pessoas tem essas conquistas, não sei porquê. Provavelmente deve ser porque eu entrei no jogo também. Ah, eu ganhei as conquistas do que você fez isso? É... Retorne nove crianças a... Retorne nove crianças. É isso mesmo. É... Papo aí também. Esse monte de coisa que eu sei fazer aqui é porque você tem que saber isso. É... Eu vi tudo aí. Oi. Oi, hein. Tá vendo? Só por isso que eu falei que é bom... Não era bom deixar começar antes. Ah, e eu sabia que as conquistas ia passar por certo? Obidente, não. Não, não. O outro foi direito que tirou, foi eu. Peguei um copo. Ah, um copo aqui, Lucas. Calma. Ah, não dá pra bater com o copo. Mas não tem como guardar. Só pra ficar carregando um copo na mochila. Pegamos cogumelo aqui que obviamente, né, é a ideia mais sensata a se fazer. Recolher cogumelos aleatórios na selva. Agora a gente tem que encontrar a Mia, né? Ah, sei lá o que a gente tem que fazer. Conseguir ajuda. Bom. Bem específico, né? Nossa Senhora. Vocês já fizeram alguma coisa aí? Estamos rodando você aqui. Hã? Estamos rodando você aqui. Ah, eu tô pegando um monte de item por aqui. Tô andando e pegando galho. Você cortou o negócio todo? Aqui, filho. Foi aqui de pedra. Aqui, mano. Tem uma faca aí? Ah, fiz um... Amolei a pedra. Pegou as pedras e confecciona as duas pedras. Ela virou uma pedra fiada. Não sei pedra o negócio, só sei pedra grande. Então, é... Clica lá direito com ela, uma pedra grande, e coleta ela. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Que quesito. Lâmina de pedra. Que quesito. Que quesito. Que quesito. Que quesito. Mano, mas isso aqui, né, as coisas que eu tinha não, que eu joguei não, tá? Não. Não. Porque se eu for pra jogar mesmo, tinha bem mais coisa que isso aqui. Porque eu aprendi coisas com os caras no... Isso aqui é o início mesmo, todo mundo começa com o início mesmo. É o básico, né? Algumas estruturas. Pode ver que machado não tem nenhum, praticamente. Mas tem como fazer outros tipos de machado. Entendi. E aí, vocês tem um objetivo aqui pra ter? Sim. Possível ajuda. É. Eu andei aqui na frente. Você colocou o que junto com a lâmina? Pra fazer. Pra fazer? Pra fazer. Duas pedras faz uma lâmina afiada. Aí você pode juntar um pedaço igual com a lâmina afiada pra fazer machado. Mais galho pequeno? Tatuzinho. Galho. Galho normal. Ah, é galho. Ué, daí não. Um galho e uma pedra. É. Não, você usa duas pedras pra fazer uma pedra afiada. Sim, lâmina de pedra. Isso. Aí você pega um galho normal. Esse é um galho pequeno. Ah, deve ter um cipó também. Deve ter um cipó também, não. Não, não peguei cipó, não. E no meu machado nem tem cipó, na verdade. Aí pode ter feito um cipó, nem mais. Um cipó, não tem cipó. 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 É machado de pedra. Galho e pedra. Não tem cipó. Não tem cipó. Isso aqui eu vou pegar. Agora a gente vai fazer base, né? Ou vai. Nossa, ele não anda muito, não, porque... Ah, é. Pachãozou aqui. Um pouco dela se tem em cima. Um pouco dela desse pra mim me cuidar. Ah, esse aqui dá pra comer. Tá com hidrato. Já uma vez mais, Lucas. Eu tô aqui do seu lado. Pera, não tá indo. Um galho e uma lâmina. Não, pedra normal. Ah, é uma pedra normal? Pra fazer o quê? Terra. É verdade. Ô, Michel. Eu me reparei agora que eu tô calando ela na mão. Tá bom. O Michel, você tá sendo um péssimo tutorial. Um pedaço de árvores aqui. E aí, Devito. Quem sabe? Vai dar uma zona aí. Das árvores. Ele atravessou aqui. E foi pra onde? Não tem pra ir. Ah, eu andei aí, velho. Sei lá. Tem um monte de planta colorida. 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 E aí, Delpees. Podia ver já. É outra parte, ó If!* heninho. Olha lá, até o próximo. Eu tô molhado, gente. Ah, aqui é o templo chovendo. É, velho, vocês estão ruins, velho. É, Vitor, agora se lasca aí sozinho. Tô olhando um tatu aqui, ó. Ah, tô pegando uma coisa aqui. Boa. Matou ele, mano. Tem uma comiguinha aí já, uma carne dele. Ah, agora tô vendo, Vitor. Ué, matou não? Tem outra, hein? Tá aí ainda? Vou pegar a carne aqui dele. Ah, que coisa que você tá falando aí? Tatu, mano. Amarrou o tatu, mano. É. Caralho. Tá indo no bichinho, cara. Eu tô com o baixado pesado aqui agora. Mata ele pra nós fazer uma comida. Mata ele. Poxa, reproduziu. Virou dois tatu. Infinito de tatu. Nossa, bugulho. Agora nós temos que comer pra caramba. Parma, automática, galera. Parma, automática, tatu. Aqui, pariu. Aprenda como fazer um tatu, reproduzir. Essa é boa. Tem que ter a cola também, ó. A cola é minha. É, agora a gente já tem carne. Eu já tinha... Carne de... Tem uso. É, a conta bugata. É, mas... A conta bugata. E papagaio. Vamos voltar aqui pra frente. Faz um machado pesado, pô. Machado pesado com corda, né? É, precisa de corda. Machado e mais a corda? É, é um galho longo, uma pedra grande e corda. Ó, tem uma capivara aqui. Corre, capivara, tá? O serê também. Ué, duas pedras? Acho que é duas pedras, né? O que? O machado pesado? Machado. Peguei um carangueiro vermelho. Ah, não, tô com o machado um pouco mais fácil. Eu não tinha feito uma lança também, mano. Vamos porcaria, vamos lá. Lança parece mais fácil. Machado, galho, pedra, duas pedras e cordas. Qual que é a diferença do machado e do machado de pedra pesado? Provavelmente a durabilidade. É, quantas pancadas você pode deumar uma arma? Tipo, ah, dez pancadas ele quebra. O outro, vinte pancadas ele quebra. Sem espaço na mochila. Tem uma lança também. A lança é um velho longo só. Você pode botar a ponta de pedra que você fez, com a corda eu acho que faz a lança melhorada. Não sei nem a moeda, né? Tem um animal preto aqui. Parece um porco aí. É. Olha, capibara. Olha umas casinhas ali na frente. Capibara aqui. Tem como fazer uma seta, ou não? Uma seta? Depois de frente. Da mina, a aldeia da tribo. Achei um galho. É, tem galho aqui. Secadura. Eu vou recuperar um pouco de energia, né, cara? Secadura de bambu. Dá pra fazer carne seca aqui? Tá. Aí, ó. Quem quiser descansar aí, ó. Vou recuperar um pouco de energia. Eu botei a carne pra fazer ali. Tem água aqui. Fiz ela cerimonial. Não, mas... Não, não tem água, não. Não, isso aqui é pra fazer... Negócio alucinógeno, eu acho. Vou botar umas plantas aí, toma. Fica bom pra caralho. Pede vida, encontro o dono? Não, você recupera a energia. E eu por que tava diminuindo a minha vida? Talvez você tenha alguma coisa no seu corpo, seja o dono. Ih, matei uma rã, seta venenosa. É, você tem coisa no seu corpo, Lucas. Eu acho que deve ser sanguíneo. Provavelmente. Deixa eu te ajudar, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que tá nos pés, não. Ah, tem que... Tirar a roupa aí, Lucas. Tem que tirar a roupa pra ver? Não, não. Não tem como tirar a roupa, não. Ah, não dá pra ver nada aqui? Ué, tá falando que você tá com... Não tem nada não, mano. Você é... Minha vida diminuiu enquanto tava lá. É só preço. Eu vou me limpar, cara, porque eu tô sumindo de sangue. Aí é bom se limpar pra não ficar... Pra não dar uma bactéria aí, ó. Ah, minha vida tá diminuindo também enquanto eu tô dormindo. Então, vocês estão limpos? De sangue? Não, acho que não. Como que eu acredito? Pode aí pra eu não ficar em infecção. Tem em cima da sua vida aí. Tem um negócio de sujeira, tipo uma lama aí. Botei que vem até em cima. É, suja. Você se limpa onde? No rio? Na água, é. Vai direito do mouse aí e limpa-se. Vou fazer um carne seco aqui. É o que tem, mano. Caramba, essa água é suja, não é? Ah, muito salubro. Tigela cerimonial. Cuidado vocês tomarem essa água aí, vai pra pegar um parasita. Parasita é bom, pô. É um delícia, um parasita. Olha os seus nutrientes todos. É, galera, a gente não precisa fazer a base não, já tem pronto. A magia de... A magia de gaió, segura e para armar. Vou fazer uma fogueirinha aqui, cara. Tem o que fazer aqui? Tá ficando de noite, tá? Ah, achei o mapa aqui na mochila, mano. É isso que eu ia falar, a gente ainda tem que investigar esse lugar. Nossa, eu queria dar de texto, que isso? Leve. Boa, sim. Agora, pelo menos, a gente tem um mapa. Graças a Deus. A gente tá aqui. Tem um lugar ali marcado, né? O A2, eu acho que é outro mapa. Tipo, você vai pra outra região. Nosso objetivo é esse? É, eu acho que é. Mapa novo no local. Que assunto. SLD, cadeia de todo mundo, não tem sinal de índia, nem da minha. A gente precisa acender uma fogueira embaixo do caldeirão cerimonial. Recolher os ingredientes e colocar lá. Sikomariri. Tem que fazer isso? Recolher o ingredientes e colocar lá dentro. Um chacrono. Fazer uma fogueira embaixo desse troço aí. É isso aí que é o objetivo? Aham. A gente tem que recolher um cipó de uma das árvores mais grossas. Deve ser dessa árvore aqui, ó. E pegar as folhas de uma planta que tem os negócios vermelhos, os frutos vermelhos. Aqui, tá do lado, aqui, ó. Do lado ou pra dentro? Aqui, ó. Do lado ou não? Não, não, não. Fim mesmo. Tá aqui mesmo, ó. Confeccionar uma madeira e... Pode acender o fogo? Tá, crono. Acende. Acende. É. Vou chazinho pra não adianta. Ah, eu tenho que botar... Ué, como que é que eu tô falando? Ah, apete o seu botão aqui. Ah, inseri as coisas. A CIDADE NO BRASIL